A gente passa a entender melhor 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 De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A gente passa a entender melhor A gente passa a entender melhor